Hoje a gente vai falar sobre um cara, isso mesmo eu estou sem óculos, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito séria que é o Paulo Muzi, Renato Cariani, Góes, eu, você que está assistindo, somos todos fascistes, tá? Esse é o vídeo mais engraçado que você vai ver esse mês, eu posso garantir isso, porque eu tive que parar de ver as coisas que eu estava vendo que eu estava rindo demais já, mas antes de começar, queria lembrar vocês da Insider que faz roupas minimalistas, essa que está sem a logo, que é a que realmente é vendida no site, da insiderstore.com.br, cara, o site da Insider tem lá as roupas minimalistas que são tecnológicas, ou seja, elas ajudam você na questão da transpiração, não amarrota, ou seja, já tirou da máquina de lavar, já pode sair usando, ela se adapta ao corpo, olha aqui, cara, eu estou no shape por causa dessa roupa, elas vestem muito bem para dar aquele rolê, você que gosta de roupa mais minimalista, sem detalhe nenhum, não tem logo da Insider em lugar nenhum e, cara, eles fazem cuecas também, que tem um monte de tecnologia e roupa para dar pizza para você que usa roupa social, cara, eles têm toda a solução, tem linha feminina também, se você quiser ganhar 12% de desconto, vou deixar o link aqui no comentário fixado, cupom GO, e também vou deixar o link para você votar no prêmio IBESH que a gente está concorrendo aí, beleza? Então, nós que estamos lá no topo do prêmio IBESH, né, no caso, agradecer a vocês aí, Paulo Muzi, Renato Cariani e eu, estamos lá brigando no top 3, não dá para saber quem é o primeiro, graças ao seu voto. Então, bora entender o que está acontecendo aqui, de que vocês vão rir hoje e vou até tirar a musiquinha e vamos ver aqui o que eu estou conhecendo, eu estou conhecendo o perfil desse camarada aqui, não conheci ele até alguns minutos atrás, mas o cara, mano, ele fala algumas coisas que é meio sem noção, mas eu gostaria de ver com vocês, né, agora eu vou até colocar meu óculos, porque é o óculos anti-porcarias, né, um filtro para ver menos merda, mas vamos ver aqui o que ele fala, vamos lá, ó, só vou deixar ele falar, tá, gente? E aí, pessoal, beleza? Vou falar sobre corpo e política. Eu costumo chamar essas pessoas, os homens de bombados, brochas? Primeiramente, ele vai falar de corpo e política, aparentemente, dois assuntos que não têm conexão nenhuma. E aí já chega, né, colocando aqui, ó, o Marco Antônio lá, a costa lá da Jovem Pan, Felipe Franco, Baracá, Gustavo Lima, já chamando eles de bombados, brocha. Tipo assim, como que ele sabe disso? Não sei, né, porque o que eu saiba é quando o cara está tomando bomba, ele é o contrário, né, ele fica igual um coelho no cio, né, uma máquina de transar, um homem tomando testosterona, né, para quem não sabe, é quando para de usar, que aí o cara começa a poder ter uma falta de libido e aí sim fica a brocha. Então, lembrando que ele, né, eu já vi no perfil dele aqui, eu estava navegando no perfil dele aqui para descobrir várias coisas, e ele já utilizou asteroides. Então, quando você deixa de usar asteroides, que você fica brocha. Então, pode ser, é uma hipótese, né, que ele seja brocha. Mas vamos continuar vendo aqui. Vamos continuar. E as mulheres de loiras de dente de azulejo. Véi, sabe o que é engraçado? Ele está, no perfil dele aqui, ó, abre o perfil dele aqui, ó. Ele se diz, né, um personal trainer de esquerda nadando contra a correnteza. Então, ele nitidamente aqui, ele está atacando, né, mulheres. Ou seja, as mulheres só merecem respeito quando é de esquerda. Nem sei se essas mulheres aqui todas são de direita e tal. Não sei, por exemplo, o voto de todo mundo aqui. Mas mesmo que seja, então a mulher só merece respeito quando ela é de esquerda. Quando ela é de direita, você pode xingar, criticar, falar o que você quiser, né. Então, vamos lá. Eles exigem que as mulheres sejam gostosas, magras, maquiadas. Eles não gostam que elas falem muito? Ó, eu particularmente, eu não gosto, né, desse estereótipo. Tanto é que... Ah, cara, eu não estou afim de falar isso, não. Porque isso é meu gosto pessoal. Cada pessoa tem um gosto pessoal. Por exemplo, o Lelys gosta de um tipo de mulher. Eu gosto de outro tipo de mulher. Cada pessoa gosta de um tipo de mulher. Por exemplo, eu, por exemplo, odeio maquiagem. Estou dando um exemplo aqui. Não gosto, odeio mulher com unha grande. Mas isso é meu gosto. Tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa mulher aqui, por exemplo, está com unha vermelha, que eu particularmente não gosto. E está com unha grande. As mulheres, por sua vez, são escravas desse culto ao corpo. São escravas desse culto ao corpo. Porque, por exemplo, ele está colocando a foto aqui da Ângela Borges. A Ângela Borges é uma fisiculturista. Fisiculturismo é a arte de esculpir o corpo. Sabe, elas fazem muitas cirurgias, tomam nabolizantes. Também tem muitas mulheres escrotas, perconceituosas. Mulheres que falam mal dos negros, pobres, gays, dos gordos. Eles visam poder, dinheiro. São pessoas que, infelizmente, estão muito fortes na mídia. São grandes empresários, influenciadores. Isso tornam as pessoas cada vez mais doentes, obcecadas, iludidas. Não sei o que essa mulher está fazendo aqui, misturada junto com uma bolha maromba, mas tudo bem. Principalmente em relação ao corpo. Isso está influenciando muita gente que está com problemas de depressão. Pessoas que estão com muita baixa autoestima. Porque se elas não estiverem com esses corpos, elas se sentem excluídas da sociedade. E aí, pessoal, beleza? Cara, como assim o Renato Cariani, por exemplo, está lá fazendo projeto com o Sérgio Sacani e com o pessoal do Flow, para o pessoal só ter um shape mais legalzinho, cara? Porque a gente sabe, sem hipocrisia nenhuma aqui, que quando você melhora seu físico, você melhora sua autoestima. Cara, a maioria, pelo menos, que eu vejo, agora eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque quando eu falo uma coisinha que dá dupla interpretação, já tem seguidor que não entende o que eu estou querendo dizer. Mas que eu vejo, assim, a maioria dos influenciadores e tal, cara, nem fazem questão de você ter um shape igual deles. Hoje, os atletas já são muito mais abertos a mostrar como estão em off, né? Que é na fase que está com um BF mais alto, ou seja, não está tão aesthetic, né? E estão sendo muito mais transparentes com relação ao uso das coisas também, não muitas vezes, né, cara? Não para incentivar, mas para mostrar que o buraco é mais embaixo, que gasta muito com dieta, com treino, com bomba, com médico, sabe, cara? Um monte de coisa. E deixa bem claro, eu também, vários que eu conheço, que é simplesmente, cara, uma melhora um pouco da sua estética, cara. Já dá um ganho absurdo aí na sua autoestima. Vou dar um exemplo meu aqui. Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso amigo Gorgonoide. Olha aqui, que menino bonito. Esse aqui, esse do meio aqui, sou eu, cara. Então, tipo assim, não é só... Eu não preciso ficar com o shape do Mr. Olympia para melhorar a minha autoestima, não, cara. Inclusive, nós três aqui, né? O Delton, eu e o Marco Túlio. A gente fez Senai juntos. Hoje está todo mundo melhor, cara. Graças ao nosso esforço. Por exemplo, o Delton é crossfiteiro. O Marco Túlio é marombeiro. E eu virei influenciador fitness. Ou seja, todos nós melhoramos a autoestima com isso, cara. Sem precisar ficar do tamanho de Mr. Olympia ou de atleta, entendeu? Essa evolução aqui, ó, foi natural. Isso aqui não foi com uso de nada, não. Isso aqui, ó, eu com 55 quilos, lá com os meus 18 anos. Olha que... Mano, parecia até que eu tinha 13 anos. De tão magra que eu era. E aqui com 86 quilos, com alguns anos de treino aí, natural. Então, assim... Isso é ruim? Qual que você acha que é a pessoa aqui que é mais confiante para numa entrevista de emprego? Para falar para a frente das câmeras? Para se apresentar para alguém? Cara, isso aqui influencia todas as suas atitudes, cara. Não é questão de você começar a se achar melhor que os outros. Até porque existem marombeiros, cara, que são otários. É claro que existe. Mas também tem muito cara... A grande maioria, quando você chega a ensinar na academia, cara, geralmente você acolhe as pessoas. Chega um cara gordinho, chega uma menina magrinha ou uma menina gordinha. Os funcionários da academia geralmente são prestativos para ajudar a pessoa. Então, tipo assim, os caras estão na Disney, mano. Achando que tudo é questão de culto ao corpo, só doença. Não, cara. A gente sabe que tem a vigorexia. A gente sabe que tem o lado negativo também, né? Igual a gente fala também da questão da utilização de anabolizante. Que a gente, na verdade, combate no sentido de pessoas normais não utilizar e tal. Deixa isso para quem vive disso e tal. E, cara, e outra, tá? Eu sou bem claro com isso também. O corpo é seu, cara. Você faz o que você quiser desse. Você quer usar alguma coisa? Pelo menos vai atrás de uma coisa boa e tal. Tenha, cara, trabalho para ter uma condição financeira melhor para você conseguir combater os colaterais, fazer uma coisa mais consciente. Porque quando o cara decide usar, ele vai usar, né? Não adianta ficar aqui tentando convencer, né? Você coloca uma placa assim, ó. Dá um exemplo aqui, cara. Aqui é a coisa mais tosca do mundo. Violência contra mulher é crime. Sério? Nossa. Por causa dessa placa aí, eu acho que quantas mulheres já deixaram ser agredidas por causa de uma placa dessa, hein? Nossa. Sério mesmo? Fumar causa câncer. Nossa. Enfim. Todo mundo sabe disso, né, gente? Então, agora vamos ver aqui mais uma do nosso amigo aqui. Sobre os blogueiros, filho. Ou seja, ele tá falando de mim. Eu quero alertar uma coisa pra vocês. Cuidado com blogueiros e blogueiras fitness, tá? A maioria é bolsonarista, faz cuta ao corpo, fica passando promessas de coisas que você provavelmente não vai alcançar. Renato Cariani, Felipe Franco, Sérgio Bertolucci, Graciane Barbosa, Gabriela Pugliese, Juju Salimene. Galera, vocês não precisam de abdômen trincado e glúteos grandes, tá? Calma. Calma, calma, calma. Você não precisa disso, tá, gente? Pra ser feliz. Vou te engravando esse cara, velho. Mas vamos continuar aqui, pra não perder o raciocínio dele, né? Você precisa de saúde, precisa regular seus hormônios, entrar nas roupas, ter postura. É isso, basicamente, que você precisa, tá? Você não precisa daquele... Ele tá querendo falar pra você, que tá assistindo aí, o que que você precisa. Ou seja, ele tá querendo socializar os seus objetivos, tá ligado? Quando o Lula falou assim, ó... A classe média gosta... A classe média... Mano, é muito esquisito. A classe média gosta de ostentar. Pra que ter mais que uma televisão em casa? Uma televisão só basta. Diz o cara que foi comprar uma mesa de 60 mil reais, um sofá de 40 mil. Vocês aí, ó... Vocês aí, ó... Igual ele aqui, né, ó... Vocês aí, ó... Não precisa de ter abdômen trincado. Você só ralé, né? Vocês aí não precisa, não. Ele tá querendo ditar o que que você que tá assistindo aí, ó... Ele que determina o que que você pode querer de objetivo, ó... Não precisa de menos de 12% de BF. Eu concordo com ele? Eu até concordo. Mas ele quer... Ele quer... Te falar a regra. Ele tá impondo. 10% de BF pra homem tá top, velho. Precisa de menos que isso não, pra ser saudável e tal. Mas... As regras... Ele determina as regras. Corpo escultural... Essa coisa... Essa estética totalitária... Essa coisa que... Estética totalitária... Estética totalitária... Olha, tem um comentário aqui do... Do PJ Bodybuilding... Mas essa daí me pegou, mano. Estética totalitária... Ele superou todas as minhas expectativas. Que vem lá da cultura greco-romana, dos nazistas, tá? Não cai na onda desses blogueiros, blogueiras fitness. E assim, basicamente, o problema é de autoestima, gordura corporal, falta de músculos, dores articulares, tá? Você não resolve isso fazendo treinos mirabolantes, plantando bananeira, fazendo cambalhota... Mas ninguém fala pra fazer isso. Quem manda fazer isso aí? Você tá batendo no espantalho, porque ninguém fala pra fazer isso. Pegando 500 quilos... Não, você resolve isso de maneira simples, tá? E assim, eu vou te dar três dicas fundamentais. Faça o básico bem feito. Obrigado aí pelas dicas, mano. Que é o que a gente fala, né? Tá querendo pegar um atleta treinando quando deu ruim ali e falar que, nossa, tá incentivando todo mundo a fazer isso, sabe? Exercícios principais para os grandes grupos musculares. de maneira constante, tá? Não adianta você fazer exercícios tudo um dia só, faça separada ao longo da semana, tá? Periodização, o que ele tá falando, tá, gente? A gente também fala disso. E num lugar agradável, tá bom? Uma academia que você goste, ou em casa, ou no parque, tá? Você não precisa fazer exercícios num lugar que você não gosta, né? Com pessoas insuportáveis. É óbvio que você vai numa academia que você gosta. Você vai num lugar onde tá todo mundo que você não gosta. Ah, meu Deus. E me siga para ter mais dicas, beleza? Não. Só... E aqui, ó. O capitalista aqui, ó. Ele faz o quê? Ele dá consultoria online, ó. Um personal trainer de esquerda nadando contra a correnteza. 11 anos de atleta profissional, não sei em quê. Treine comigo e apoie meu trabalho. Né? Treine comigo. Tipo assim, treine comigo porque eu sou o único de esquerda. Ah, velho. Na moral. Mas vamos continuar aqui. É... Olha... Esse aqui foi o melhor que eu achei, velho. Eu achei isso sozinho, tá? Mas olha que engraçado, ó. Ele vai criticar o Rodrigo Góes porque fez propaganda pro Burger King. Esse vídeo dele aqui, ó. Tem 36 minutos pra determinar se o Rodrigo Góes é de esquerda ou de direita. Vamos ver o veredito final dele. Mas ele não tem essa consciência... Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Deus, tá com a favor da saúde, do que deve ser feito na pandemia. Fica em casa, né? A gente sabe... Mas fala sobre isso que a gente sabe muito bem. As pessoas têm bom senso. Vamos continuar. Ah, isso aqui foi uma polêmica recente. O que aconteceu? O Rodrigo Góes fala de saúde, alimentação... É... É... Sobre ser natural e tal. E... Nutricionista... Não pode... Na minha opinião, né? É... Eles podem falar... Eles falam de dieta flexível. Você pode comer de tudo, mas tem que contar as calorias. Será que esse fone dele aqui custou pelo menos uns mil reais? Não sei, hein? Eles falam isso porque eles sabem que a pessoa não vai comer 100% certinho. A pessoa vai comer o hambúrguer, vai comer alguma coisa. Mas agora, ele fazer propaganda pra uma empresa de fast food, sabe? Uma empresa 100% capitalista que explora os outros. Mas ele não tem essa consciência, pelo visto, né? Mas uma empresa que... Fast food, hambúrguer, né? De McDonald's, Burger King, tanto faz. Não são saudáveis. Obviamente não são, sabe? São muito processados ali, cheios de calorias. Fazem mal pra caramba. A pessoa come com gula, sabe? Entendi o que... Tá reclamando. Calma aí, gente. Calma aí que eu vou te mostrar a parte engraçada aqui. Brita vir junto ao refrigerante. Enfim, assim, um nutricionista fazer propaganda disso, pra mim... Eu acho legal, sabe? Assim, o dinheiro está maior que os ideais dele aqui. Vamos ver. Vou ver o que é que tem aqui atrás, ó. Pera aí, gente. Deixa eu tentar mexer aqui. Vocês conseguem ver o que é isso aqui, ó? Tem uma garrafa de Coca-Cola. O cara acabou de criticar, mano. Empresa de fast food que faz porcaria. O cara tá comprando Coca-Cola. E agora vamos ver aqui o veredito dele. Sobre o Rodrigo Góes. Lembrando que a minha percepção aqui, tá? Essa aqui não parece ser uma casa de pobre. Pelo menos que eu tô vendo no fundo aqui o fone dele também, ó. Tá comprando um manipuladozinho aqui da Oficial Farma. Espero que esteja usando o cupom GOL. Né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui está meu martelo. É o único que tem aqui em casa, tá? Seguinte. Vamos aqui fazer uma revisão do que eu passei, tá? Ele é branco, hétero, branco nos Estados Unidos. Ele é branco, hétero. Falou que também, mas não tem olho claro. Não, você tem olho claro. Regiado. Estou criticando o cara que é branco, hétero, tem olho claro. Que vídeo bom, mano. Bodybuilder. Então isso, pra mim, já é cerca de 90% chance de ser de direita. Or fake left. Nos vídeos, ele elogia Gustavo Lima, Paulo Muzi e esta galerinha. Que, pra mim, não tem como elogiar este pessoal. E por isso, vai pra 95%. Eu tenho ódio de fascistas, tá? Por isso que eu não consigo fazer piadinhas com eles. 95% de ser de direita. Tá falando que os caras são fascistas, mano. Mano, isso aí é uma ofensa pros judeus, cara. Chamar qualquer pessoa de fascista, mano. Isso é ridículo. Desmente, de uma certa forma, né? Na forma de humor dele. Desmente o Gustavo Lima. Desmente o Paulo Muzi. Então, de 95% vai pra 85%. Esses números são apenas ilustrativos, né? Pra mostrar como vou chegar no meu veredito final. Acho que foi redundante o veredito final, mas tudo bem. No podcast, ele também concordou com o Renato Cariani. Ele foi contra o Cariani, sobre as besteiras que ele falou. Sobre as besteiras que ele falou. E tinha que ser contra mesmo. Lembrando que se tá a favor ou contra o que alguém fala, é tranquilo, gente. Beleza? Agora você vai querer julgar o caráter da pessoa por... Nossa Senhora. Então, vai pra 80%, tá? Antes de ser... Não esquece da Coca-Cola que é atrás. Ele sale o Albuquerque King, né? Uma empresa capitalista que explora os seus trabalhadores, que não tem nada a ver com saúde. Então, de 80% vai pra 95%. Faz piadinhas com o baseball bat, com o órgão sexual dos outros. Não acho legal isso, sabe? Às vezes... Enfim, já falei sobre isso. Vamos pra 90%. E tem mais duas coisas finais aqui. A questão de ser neutro e omisso, neutrão, diante de uma situação de jovem e do primeiro supressor que a gente teve aqui no Brasil. Ele não falou nada sobre isso. Pra mim, as pessoas ficam no segundo muro, eu tenho uma opinião muito forte sobre elas. E quando você duvida de alguém, que ele tem alguma coisa ali, entendeu? Se você é mulher, é homem, tem um namorado, uma namorada e acha que tá te traindo, deixa pistas. Então, pode ter alguma coisa ali, entendeu? Que tem grandes chances de ter, né? A gente não pode afirmar 100% de tudo. Enfim, então, de acordo com esses meus cálculos, de acordo com minhas análises, uma avaliação minuciosa, Rodrigo Góes, você viu que eu estou aqui há muito tempo vendo várias informações suas, onde você veio, o que você fez, o que você faz, o que você fala, os tratamentos. O verdadeiro é fake left. Rodrigo Góes, você é educado, você é inteligente. Cata palo. Fala de saúde, ora senhora não Mas Vês o começo Ele é branco, hétero Rico, tem um corpão É doatrado, pelos ingênuos E pelos escrotos Você não tava com essa pessoa de nobre aqui na vida Mas eu tô cheio né Põe a camisa que senão não fica depressivo Eu fazendo dieta, treinando pra caralho Tomando veneno Aí vem esse filho da mãe O peito dele cabe dois dedos É um quilo de maminha Olha isso Fala bonito Tem muito conhecimento técnico sim Realmente Diz que ama a esposa Mas Mas não Também é bolsonarista E por que Esse bolsonarista fala muito dele Eu vou explicar pra vocês Primeira coisa, como um médico Que estudou Aí Seis, oito, dez Ou mais anos Né Pode apoiar Um anticiência Antivacina Antivacina Se o cara estudou dez anos Chegou a essa conclusão Que uma coisa tem uma vez com a outra Ai meu Deus E pra terminar A gente termina aqui com essa linda Sequência aqui de Estética totalitária E culto ao corpo nos dias de hoje São Que será que é isso? Tem também Uma vez que na internet Também Um Estudo bem grande Chamado Aologia do sentido Enfim Enfim Essa parte que eu não vou ouvir não Desculpa aí Mas está aí Quem quiser Seguir o nosso amigo Estamos aqui divulgando o trabalho dele Espero que ele tenha sucesso Aliás Ele tem que ter insucesso Porque Se ele está querendo Consultoria online Isso é capitalismo Puro Ele está querendo lucrar Né Em detrimento Do dinheiro Do trabalhador Alheio Ele deveria fazer isso De graça Só de graça E parar de gastar Com fones caros E morar Nessa casa bonita Né E ficar tomando Coca-Cola Nessa indústria Capitalista e opressora Ou ele vai me dizer Que A culpa dele ser viciado Por exemplo Estou dando um exemplo Culpa de alguém ser viciado Em Coca-Cola É porque É É um líquido muito gostoso E aí ele fica escravo Dos seus sentidos Né Do seu paladar E aí por isso Ele é viciado Né Ou alguém é viciado Em Coca-Cola Beleza pessoal Vou deixar aqui pra vocês E aqui Tem um vídeo pra você Do Laércio Processando o motoboy E ganhando Tá Então se você quer entender Revira a volta O que aconteceu nesse processo Clica nesse vídeo aqui E aqui Vou deixar pra você A hipocrisia do Rodrigo Góes Exposta pelo Jason Se você não entendeu Quer entender Assiste esse vídeo aqui Entenda por que Que fisiculturismo natural É igual Futebol feminino É nós Estamos juntos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.